Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggioli com mais um vídeo Vocês gostando do vídeo, podendo dar aquela moralzinha, o likezinho lá, tá? Se interessando e podendo ajudar, se inscrever no canal, não esqueça de acionar o sininho de notificações, né? Que é muito importante receber os vídeos atualizados, tá? E todas as informações que eu sempre passo aí no YouTube Vou mostrar pra vocês aí, ó A Sunny já tá aqui na garagem, tá? Tá em manutenção O meu primo aí tá fazendo a limpeza dela, todinha por dentro aí, tá aspirando Aí já foi retirado aqui na caçamba o embuchamento pra fazer a substituição, tá? E os pinos, que já estão gastos Você pode olhar aqui, ó, desgaste aqui, ó, diferença Nós fizemos, outra vez tava um pouquinho, nós fizemos preenchimento aqui com solda Mas só que dessa vez vai ter que trocar o pino mesmo, valeu, galera? Aí vai ser substituído as buchas do braço principal e as buchas do osso, tá? Aí precisar fazer alguma outra manutenção, a gente vai dar procedimento, tá? E depois demos uma lavada nela aí e depois vai dar uma melhorada Mas por enquanto só lavou mesmo pra entrar com ela aqui pra garagem Pra poder dar o procedimento, valeu, galera? Aí, tendo mais informações, depois eu passo pra vocês, tá? Aí a máquina veio pra cá Talvez nós iremos mexer nesse cilindro aqui, que ele tá vazando, tá? O cilindro da caçamba Mas não tem nada certo ainda Ele tá com fuga, tá? E fora isso, é manutenção básica, né? Troca de filtros Troca de óleo de motor Aí conforme desenvolvimento também do serviço Aí eu venho mostrar pra vocês depois, tá? Fora isso, o serviço tá Tá sendo executado da melhor maneira possível Aqui por dentro tá bastante sujo A gente vai dar uma pintada aqui também Depois de limpar Vamos pintar o chão aqui Pra poder lançar o tapete de novo, tá? E ficar direitinho E a manutenção que você tem que fazer de praxe nela, tá? Filtro Óleo de motor Filtro de óleo de motor Filtro de ar, tá? Tem que dar uma revisada naquelas baterias Que elas não tão muito boas Fora isso E o embuchamento aqui Fora isso, tá tudo tranquilo, tá? Aí tem mais alguma informação Mais alguma coisa que for fazer também Eu passo pra vocês direitinho Valeu galera Vocês gostando do vídeo aí Daquela moral Daquele likezão lá Da curtida lá Que eu agradeço muito Agradeço sempre a todos aí Que se inscrevem no canal Sempre que comentam aí os vídeos Vocês estão de parabéns Valeu galera Eu fico aí agradecido demais Valeu Quando eu vier com o próximo vídeo aí Sobre equipamento Eu mostro pra vocês O que foi feito O que vai fazer, tá? Um abração do seu amigo Carlos Maggioli Tamo junto galera Obrigado 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 Obrigado